E de uma forma geral, fazendo aí uma retomada, o que nós temos? Uma etapa de recepção, desengasse, esmagamento, a incubação, a fermentação alcoólica para a maceração, a desculpa e a prensagem do bagaço, que aí pode ser usado para adubo ou para gaspa, ou para as duas coisas, pode passar antes para graspa e depois para adubo, sendo que fazer graspa é meio caro, mas é o resto sim, mas tem que fazer destilação, gastar com energia térmica, e tem que ter ela queima meio fácil no fundo, e rende pouquíssimo, rende pouquíssimo, pouquíssimo, já que o resto do resto do resto, então sai um pouco caro, é por isso que é um subproduto que sai caro. Fermentação malolática, as trasfregas, as clarificações, e aí se for amadurecer ou não, amadurecimento, se for envelhecer ou não, envelhecimento, aliás, aí vai para o engarrafamento, eu não gosto dessa expressão envelhecimento, para a garrafa, ela é inadequada, para a barrica, perdão, aí vai para o engarrafamento, e inclusive agradeço aqui, permanece por querer ali a escrita miolo, porque isso aí saiu de uma apresentação da miolo, agradeço a empresa por ter disponibilizado, e por eu estar fazendo esse uso, que eu gostei bastante, e até um trabalho enorme de fazer um fluxograma, para praticamente falar a mesma coisa, e que é praticamente aquilo que está posto ali no nosso roteiro. Então, a gente sai do mundo das coisas normais, sete dias, maceração durante a fermentação, tudo o absoluto normal, e a gente vai para as coisas um pouco diferenciadas. Quais são elas? Bom, primeira fonte claríssima de diferença de vinificação, mudar a forma de macerar. Posso fazer a maceração para fermentativa frio, que é uma maceração que privilegia aromas mais agradáveis, mais frutados, uma extração mais seletiva, e aumentar um pouco, fazer uma extração com mais qualidade em uvas que não são tão boas, e tirando menos herbáceo, e em uvas que estão muito boas, aumentar a paleta de aromas e o tempo de extração. Como tem temperatura baixa e não tem álcool, é uma extração bem pouco de compostos fenólicos, tanto de cor quanto de tanino, mas principalmente em aromas, tem um ganho enorme de aromas, mais frutados, mais frescos, que algumas vezes a fermentação em temperatura mais baixa também tem, mas na maceração pré-fermentativa isso é mais aflorado e tem um caráter mais claro. E a maceração pré-fermentativa frio também, no caso como quando você quer aumentar a maceração de uma uva que tem bastante condições, já aumenta a gama de aromas desse vinho. Maceração final à quente, é o que eu falei de, nos últimos, alguns últimos dias, não controlar mais a temperatura, isso aqui não vai a extremos, mas vai ali a uns 32 graus talvez, e aí a gente tem uma temperatura mais alta, trazendo uma extração mais intensa de taninos. Essa é uma das vias para pensar na maceração para fermentativa, desculpa, maceração final à quente, mas outra via também é que ela acaba, apesar de extrair mais coisa, já com calor, fazendo alguma polimerização prévia e trazendo vinhos que ficam prontos há mais tempo. Eu particularmente gosto mais dela para fazer um aumento de extração e permitir um vinho com mais cor. Algumas das possibilidades podem existir e tem estudos sobre ambas. Macerações longas, isso não é uma coisa nova, mas maceração longa é o que? Principalmente fazer a fermentação alcoólica e depois disso, a maceração com o vinho pronto. Provavelmente vai fazer a malolática no meio do caminho, a gente precisa ter esse tanque estanque ou semi-stanque, sem entrada de armas, com a possibilidade de saída de gás, se for fazer a malolática. E mesmo porque no fim da fermentação alcoólica, algumas vezes o gás vai se acumulando e é perigoso num tanque que não é resistente à pressão. E antes que se pergunte, não, não é viável fazer num tanque resistente à pressão. Então vai ser feito num tanque convencional com algumas precauções, com uma válvula de alívio, alguma coisa assim. Consiste em deixar a uva já no vinho, já fermentada, por algum tempo variável, às vezes vai a um mês ou mais. Tanto maior é, quanto mais eu quero extrair coisas desse vinho e isso aí que me governa em relação a isso, necessidade comercial e, sobretudo, potencial da uva. Termovinificação não é maceração final quente e, inclusive, é uma maceração pré-fermentativa. Veja só. A gente pega uvas que têm, sobretudo quando eu quero fazer vinhos leves, lembra que calor tem uma certa afinidade para extração de cor e não muita afinidade para extração de tanino. E mais ainda, quando eu tenho uvas não tão maduras, que aí eu consigo extrair cor, não extrair muito tanino, não deixar macerando e não extrair o que ela tem de muito desagradável ali, de taninos agressivos e aroma herbáceo. E mais ainda, como passa em calor, tem uma etapa de evaporação, inclusive, de compostos muito herbáceos. Como é que a gente faz a termovinificação? A gente vai pegar a uva desengaçada e esmagada e vai passar por um trocador de calor, que é algo como uns tubos em que passa a água quente por fora e o vinho por dentro. E aí vai deixar esse vinho ali em torno de 70 graus, isso aí é um pouco variável, segundo cada protocolo. E vai deixar o tempo suficiente para que ele tenha cor. E eu vou olhar, e se for o caso, o suficiente também para que ele tenha essa saída de aromas herbáceos. Vindou isso? Separa, prensa e ponto. A fermentação dele pode ser em temperatura mais baixa, provavelmente seja para dar um caráter mais frutado, e ele vira um vinho leve, jovem, descomplicadíssimo, com a vantagem também que essa temperatura mais alta dá uma... Se não mata, deixa muito amuado a maior parte dos micro-organismos. Inclusive quando a uva está ruim de estado sanitário, ela tem um certo efeito para isso. Muito usada na Alemanha, nas regiões mais quentes, para os vinhos mais baratos por cooperativas. Mas tem espalhado pelo mundo, no Brasil, a Embrapa fazia testes, e eu sei que quem usava com algum afim com a Xandong, e a Xandong usava inclusive para o vinho base, para o espumante tinto, que era uma técnica sensacional, porque o vinho ficava colorido, não ficava muito herbáceo, nem muito tânico, e era fermentado a temperatura mais baixa, e isso aí é uma excelente base para um espumante tinto fabuloso. Tão fabuloso que ele não tem mais. Não é bem essa a questão, né? Nem todo o público toma espumante tinto, e aí a Xandong optou por descontinuar. Um produto que para mim era... Nossa! Quem não provou perdeu, porque de fato era muito bom. E quem não provou não adianta provar agora, porque o que tem já passou do tempo dele. Mas esse é o real ganho da termovinificação. E a maceração carbônica, ou semi-carbônica. Veja só que a maceração carbônica, ela foi um dos grandes legados do Claude Planzi. Além, claro, do seu livro, Firmologia, Fundamentos Científicos e Tecnológicos, eu acho que é esse o nome. O processo de maceração sucurosa para suco de uva e maceração carbônica. Foi ele que inventou? Não. A maceração carbônica se fez a vida inteira, sobretudo ali na Borgonha e na região do Bojolet com mais afinco. Como que funcionava? É daquelas coisas que o homem faz e vai fazendo e dá certo, mas a explicação científica acaba vindo um pouco depois. As uvas são postas inteiras, inteiras, com engasso, como vocês podem ver aqui, no tanque. Esse tanque vai ser fechado. E aí tem duas possibilidades. Ou você injeta gás carbônico e chama isso de maceração carbônica. Ou você deixa que a uva, ou mesmo esmaga intencionalmente para ter certeza que vai ter caldo, mosto, que começa a fermentar e faz o que se chama de semicarbônica, mas a implicação é muito parecida. Esse recipiente vai estar cheio de gás. E esse gás provoca uma fermentação intracelular e enzimática. Veja que coisa engraçada. Dentro de cada baguinha de uva, que basicamente explode a baga, detona a estrutura e acaba dissolvendo o couro e passando. E a baga às vezes fica com aspecto, algumas vezes a gente consegue enxergar, meio desfalecido. E aí nesse processo passa, sobretudo o couro, não passa muito tanino e cria aromas bem específicos. Ah, e ele fermenta lá? Você tem potencial para 12%? 12%? Não. 1 a 2% disso aí é uma fermentação intracelular. Às vezes é um vinho que facilita a malolática, que pode acontecer a malolática nesse processo, mas de fato o que nos interessa é que é feita uma pré-fermentação, vamos dizer assim, processo intracelular com uvas inteiras, que faz o processo de difusão das características da casca do vinho. Acabou isso aqui? Acabou a etapa de maceração. Prensa, e estranhamente, não tão estranhamente, mas a gente pensaria que esse vinho, igual os outros, o vinho flúor é melhor, o vinho prensa é pior. Na semicarbônica, sobretudo, não. Porque o que acontece? E mesmo na carbônica, porque o vinho que vai se desprendendo, vai caindo e vai macerando e vai fermentando de modo convencional e é o menos qualitativo. Então, normalmente o vinho que escorre livremente vai para uma segunda mão e é feita a prensagem, moderada, claro, do vinho, para ser usado como cuvê ali, como o corte, o total, para ser, enfim, fermentado, tratado e engarrafado. E também, antes que alguém pergunte, isso aqui é um tanque com, tanto com a tampa móvel, e daí eu posso ir baixando e levantando, para, ao invés de fazer a texto, manter ele sempre cheio. Algumas vezes também é uns tanques que tem um sistema que consegue injetar gás inerte. E nesse caso serve como alívio da pressão da uva, o gás que vai ter que se formar para fazer a fermentação. Ou vai ser injetado ou vai sair da fermentação do mosto no fundo. Passando as técnicas de fermentação, de maceração, tem técnicas de remontagem diferenciadas. Uma delas é o PGI, diferenciadas assim como modernas, não é tão moderno, é bem antigo, mas é uma técnica que ajuda, que veio mais à tona recentemente, porque permite uma extração mais seletiva, não faz bombeamento. Muitas vezes é feita com a uva inteira, apenas desengassada, ou parcialmente desengassada, se for o caso. Mas o que acontece? A própria força humana baixa aqui, olha o tanto de uva que tem para o cara fazer isso. Baixa, quebra o chapéu e dissolve ele, mistura ele no conteúdo inteiro. E às vezes, tem abençoadas empresas que tem um PGA-geador, isso foi uma palavra que eu inventei, não sei se existe, mas enfim, que eu falei pela primeira vez agora, que faz esse trabalho. Vejam aqui também, pode ser usado esse tipo de, ou esses garfos, ou mesmo essa, essa superfície perfurada, mas vocês imaginam o peso que ia fazer isso. É um negócio que deve causar um horror de doença por esforço, de lesão por esforço repetitivo. E, opa, eu não vou entrar em muitos detalhes, eu só vou dizer que o cara está numa tabuinha, dentro de um tanque que é maior que ele, aqui no meio, numa corda bamba. E eu acho que dá para entender quais são as consequências que podem acontecer. Vou dizer que eu não sei como uma foto dessas vai parar na internet, porque isso aí é mesmo polêmico, né? E vai que caia em algum órgão aí de fiscalização, isso aí certamente dá problemas. Depois do PGAG, uva inteira. O que é tal, o que é esse uso de uva inteira? Não é maceração carbônica, também não é necessariamente a uva com engasso, mas sim a uva tão simplesmente desengaçada e não esmagada, que aí, inclusive, podendo ser aplicado o PGAG depois, e sobretudo, né, para poder fazer o mosto. Aí tem que fazer o quê? Por nesses recipientes, como está acontecendo aqui, com a boca larga, e levar ele para a boca do tanque e despejar. É um procedimento um pouco complicado, sem dúvidas. Se é uma folha inteira, tem que ser praticamente descarregada aqui. É um pouco difícil de pôr num recipiente desses de transferência. E aí aquela história, muito legal, a extração é mais seletiva, no PGAG, na uva inteira, claro, quanto mais faz, mais extrai, mas é uma extração mais cuidadosa, mais seletiva, mas tem um custo. E aí tem que saber se a minha matéria-prima vale a pena e se o meu consumidor paga esse custo mais adiante. Depois disso, delestagem, o que é isso? Nada mais é do que fazer a passagem, é quase que o princípio de vasos comunicantes. Aliás, é o princípio de vasos comunicantes. Eu tenho um tanque que está aí com um bagaço e com um mosto. Eu conecto ele nesse outro e deixo que o líquido se equilibre. E aí tem que, de alguma forma, jogar ele para cima, provavelmente por bombeamento. E aí eu bombeio ele para cima e assim eu faço a quebra do chapéu e a homogeneização das partes sólidas. Qual que é a vantagem? Mexe bastante com tudo e, em princípio, de um jeito mais seletivo. Mas tem gente que é um pouco receosa porque, como ele mexe bastante, ele pode acabar tendo uma extração significativa. Eu, particularmente, sou um dos partidários de que faz uma extração mais cuidadosa, muito melhor do que ficar com uma bomba conectada aqui e bombeando para cima com pressão permanentemente. E quebra melhor o chapéu. Veja só, isso que é uma vantagem. À medida que a gente praticamente esvazia o tanque e depois põe tudo que conseguiu tirar para cima, tem um bom removimento da massa de cascas. E o Ganymede é um sistema de 20 anos, talvez, mas que, na verdade, é antiquíssimo. Já se fazia coisas parecidas. Eu vi um Ganymede arcaico, não é só uma marca registrada, mas eu vi um Ganymede arcaico em uma vinícola aí da Serra Gaúcha. Fazia o quê? O que é que se baseia? Aqui tem um tanque com um funil, aqui assim, esse tanque vai ser cheio, as uvas se depositam e vão fermentando. E aí vai ficando as cascas aqui em cima, com a subida do gás, vai enchendo de gás. Mas isso aqui fica fechado, esse bypass, que é uma saída que eles têm. E, claro, tem uma válvula de escape aqui, porque senão estouraria o tanque. Mas esse bypass fica fechado até o tempo que eu quero fazer uma maceração. Aí eu abro, e não tão violentamente como eu ia dizer, mas o mosto, com a pressão, vai inteirinho para cima, revolve bastante esse bagaço e vai tudo lá para o fundo. Aí eu fecho e esse processo recomeça. E é dessa forma que eu faço a maceração. Vantagem é não ter bomba e, assim, normalmente, esfacelar menos as cascas. A desvantagem é que ele é um processo bastante caro. E não chega a ser um tanque específico, mas pode ser feito em enormes volumes. Eu lembro da empresa mostrando tanques imensos na Itália. Mas ele melhora qualitativamente e, de alguma forma, ele diminui um pouco o trabalho, à medida que é só abrir e fechar de tanto em tanto e elimina a bomba. E faz uma boa remontagem. Apesar de uma excelentiva, é uma boa remontagem. Aproveita bem essa massa vínica, à medida que a desagrega bastante. Aqui no Brasil, eu sei que a Casa Valduga tem e eu não sei se não lembro quem mais tem. Alguns vinhos eles têm e eles gostavam do resultado, inclusive. Como taninos mais macios, vinhos bem elaborados e tudo mais. Depois nós temos as binomatiques, ou os rototanques. O que é isso? Bom, tinha um colega que dizia... Era uma betoneira. Não gosto muito dessa definição, mas alguns de fato não gostam muito. Parece uma bomba atômica também, nunca tinha pensado sobre isso. Mas o que é? É um tanque horizontalizado, com uma série de pás. Uma série de pás não, na verdade uma pá central aqui, no formato meio helicoidal. Ele tem uma estrutura que ele vai circular. Ele tem umas correntes e faz com que ele gire. E assim faz a maceração. Então, ele tem essa porta para descarga e ele pode ser carregado pela porta de cima. Parece até uma prensa pneumática. E tu programa ele para fazer um ciclo a cada tanto tempo. Ele tem uma válvula de escape de pressão. Ou você vai deixar a porta superior aberta. E é importante fechá-la quando for rodar o tanque. E eu tenho uma lembrança que me angustia até hoje. Ainda bem que eu não estava, de uma colega que acabou fazendo a volta sem fechar a tampa. E acho que não precisa dizer o que aconteceu. Mas, de fato, eu sinceramente até hoje tenho uma dor por causa disso. Porque ninguém fazia isso por querer. E é claro que isso dá todo tipo de inconveniente. Mas vamos voltar aqui. Quando circula, essas pás ajudam a fazer o revolvimento e fazer uma maceração. E em tese é um sistema mais automatizado com uma boa qualidade. Tem gente que acha que ele é muito exagerado. Porque parece uma betoneira e tudo mais. Eu particularmente gosto. E eu sei que a Miolo chegou a usar para maceração a frio de uva branca. De sovião branca. Estou falando de 13 anos atrás, talvez. Não sei se eles ainda fazem, mas é um equipamento que pode ser útil. A Delantier usava bastante. A Delantier tinha vinhos relativamente muito bons no Brasil. E tinha Vinomatic como um certo diferencial. Como um produto que gostava dos resultados que produzia. E mais recentemente, os ovos de concreto ou ânforas. O que são os ovos de concreto? Ou mesmo de carvalho, já tem todo tipo de ovos aí. Ânforas são, de fato, recipientes antigos. Aqui no Brasil, a Lídia de Carraro está utilizando. Mas ânforas eram muito comuns, assim, em suas variantes. Até os kveveres lá da Geórgia. Ânforas no sul de Portugal, no Alentejo. Tem diversas... Próprios gregos também tinham ânforas ou, enfim, tinas de barro. E eram recipientes usados para fazer, enfim, a fermentação e mesmo a conservação dos vinhos. O que era interessante deles? Eles eram enterrados, então tinha uma boa troca térmica. Algumas vezes eram enterrados. Mas é claro que era um pouco difícil esvaziar e limpar e tudo mais. E ajudava a dar resistência. E algumas vezes eles tinham inconveniente. A fermentação podia ser muito vigorosa e acabava sendo pequena a saída aqui. Está mais entupida com bagaço e mesmo o povo inteiro, que era costume de usar, e eles estouravam. No sul de Portugal, o que eles chamam de vinho de ânfora não é simplesmente um vinho fermentado aqui. Mas um vinho feito como era típico lá. Um vinho de talha, que eles chamam lá. Não é ânfora que eles usam. Que era um vinho que a uva entra inteira, é fermentada e fica por um bom tempo lá. Eu não me recordo o tempo que dá, mas é muito mais do que a gente imaginaria. E ela é aberta. E veja só, não é descubada nem nada. Esse vinho fica inteirinho lá e é aberto na festa de São Martinho, um pouco tempo depois da safra. Eles quebram, inclusive, a talha, põe uma torneirinha e começam a abrir. O que se conta, o Alentejo é uma região, como produz hoje, muito moderna. Foi dizimada aí, sobretudo porque o Salazar resolveu que Portugal ia ser uma potência produtora de cereais. E onde é que eram as terras planas e férteis e fáceis de produzir no sul? Acabou a viticultura de lá, basicamente. Se manteve aí como tradição. Mas a talha é muito anterior a esse vinho que tem hoje. A talha está sendo resgatada, mas era do Alentejo antigo que infelizmente acabou. Ou tem sido resgatada. E se conta que as tascas lá tem a talha, tem o seu vinho de talha. Abre a talha, toma no primeiro dia, é muito legal. Toma daqui a uma semana, é bom. Toma daqui a três semanas, tá? Mais ou menos. Toma dois meses depois, se ainda tiver vinho. É claro que provavelmente está ali, até mesmo a vinagrada. Mas é um uso bem típico deles. E seja qual for, pode ser os ovos de cimento, inclusive. Uma das grandes vantagens é que se fala que o formato, que pese que aqui os ovos são assim e algumas ânforas são o contrário, que esse formato arredondado ajudaria no revolvimento das massas para uma maceração mais efetiva. E tem um sujeito em Florianópolis fazendo com um jarro de barro típico lá dos indígenas da região próxima ali a Florianópolis. E o resultado prático acaba sendo muito parecido. Assim suponho, né? Não fiz todos os clássicos, técnicos, mas não deve se diferenciar muito. E se simplesmente fizer um vinho na talha, também não deve ter uma grande diferença. E cheguei a escutar colegas que fizeram estudos que tiveram problemas, mas não entrei em detalhes, então eu particularmente prefiro não emitir opinião. Mas é uma possibilidade e é um vinho que vai ser diferenciado. A Azucard na Argentina tem lá um vinho concreto, que é feito em ovos de concreto. A Azucard na Argentina está com ânforas e por aí vai. Interessante, de alguma forma, mesmo que o resultado seja igual, é alegórico. A gente tem que pensar que, inclusive, a gente precisa ter diferenciais mercadológicos. E também a vinificação integral. O que é a vinificação integral? Como o nome diz, ela é inteira dentro de uma barrica. As barricas, costumeiramente, são maiores. Até porque senão daria um rendimento muito baixo. Vai entrar uva, vai fazer toda a fermentação, nem sempre elas são transparentes. Isso aqui é para poder mostrar, né? Mas elas no momento são assim. Tem válvulas maiores para poder fazer a descarga e tudo mais, né? Porque senão faria difícil. Elas vão ser... Enfim, né? Vão receber a uva, vão fazer a fermentação e a maceração. Basicamente, como se fosse um pijaje ali com um bastãozinho. Ou por rotação, o que talvez é mais legal ainda. A rotação de barricas é importante dizer. Alguns lugares têm barricas sobre rodinhas para ficar girando e aumentando o contato com as borras. Isso é uma coisa que eu acabei não comentando. E aí a gente tem a vinificação feita aqui, já com um aroma de carvalho que se integra melhor. Já com taninos na madeira ajudando a complexar e a segurar cor. E terminou a fermentação, sai o bagaço, entra o vinho de volta, faz a malolática. Sai o vinho, tira a borra, entra ele de volta e assim fica até que ele vá ser estabilizado e engarrafado. Aqui tem uns exemplos de como que podem ser feitas aí as... Congestionadas as fermentações nas barricas de vinificação integral. Só que é importante dizer, isso é caro e não é eterno. Porque a barrica vai perdendo a sua graça e daí só vira um recipiente de fazer vinho. E aí, evidentemente, há um valor a se cobrar por isso. Outra coisa que se fala em fermentação em dupla pasta. O que é isso? Usar uma variedade que tenha potencial, bastante aí de polifenóis, que já fermentou e que a gente joga esse bagaço em cima de outra que tem menos. É um processo clássico do Valpolicella Ripasso. Para exatamente tirar o que tem as qualidades do bagaço do Amarone, que é um grande vinho feito de uvas relativamente pacificadas. E aí eles faziam o repasso desse bagaço, em cima de um Valpolicella qualquer e aí acaba virando um repasso. E tem características interessantes e que lembram muito o Amarone. Depois disso, a pisa a pé, típico lá do Douro, e que pode ser feito, enfim, começou a ser feito porque era como o homem conseguia fazer para esmagar as uvas sem quebrar as sementes. Para não deixar o vinho excessivamente tânico. E aí até hoje é clássico, essa cena de portugueses abraçados, pisando a uva e turistas inclusive dançando. E vejam o aspecto aqui desse mosto sendo gerado para ver como ele é clarinho, como ele vai aumentando a cor, a espuma vai ficando mais roxa na fermentação. E aqui tem os robozinhos que fazem aí, simulam um pisa a pé. E são os lagares, sobretudo de pedra no Douro, extremamente típicos. É um pouco parecido no Peru, no que eu vejo que pareça. Não acredito que não eram pisados a pé, mas eram fermentados abertos, assim, em lagares abertos. E as cubas abertas, que parece sempre uma sequência ali da pisa a pé, que é a forma de deixar o vinho fermentando aberto, acaba oxigenando mais, acaba tendo umas notas diferenciadas. E é um vinho do estilo meio antigo, que não agrada todo mundo, eu particularmente gosto. E a tendência é que acabe voltando aí a aparecer. E é importante dar uma olhada aqui, que tem uns conectores, isso aqui nada mais é do que placa para resfriamento, serpentina ou placa poderia ser para resfriamento. Outra tendência é co-fermentação, juntar luvas diferentes, ao invés de fazer um corte posterior, juntá-las na mesma fermentação, que aí elas acabam ficando uníssonas e entrando com as suas características, a desvantagem é que você não controla. Então, você tem que ter uma noção do que vai fazer. Uso de uvas brancas em co-fermentação, bem típico em algumas regiões da Itália, para dar um pouco de leveza, aromaticidade. E é um uso que eu acho que é interessante, que a gente, para não dizer que não se faz no Brasil, pouco se faz. O corte de campo, que é basicamente, acaba virando uma co-fermentação, a diferença é que o fio de blend normalmente já está, algumas vezes, nem sempre. Algumas vezes é simplesmente você juntar ali as uvas colhidas na mesma época. Ou o conceito de vinhas velhas de Portugal, e aí era uma coisa muito típica, que eles plantavam as vinhas a lanço, vamos dizer assim. Aí aqui tinha um pé de Toriga Nacional, aqui de Raen, aqui de Tintucão, e é claro que tem que amadurecer tudo ao mesmo tempo. E claro que a gente faz a colheita mais de uma vez, então colhia as coisas que estavam maduras, e aí podia variar, podia ter uma planta mais adiantada, de uma variedade que é mais atrasada, mas dava certo, tinha as uvas maduras, juntava e fazia. E tradicionalmente era assim que eles faziam vinho, até começar a fazer, a separar vinhedos de diferentes variedades. E os vinhos feitos assim, chama-se vinhas velhas. Na verdade, as vinhas têm que ter uma idade mínima, eu não me recordo agora, se for em Portugal. Mas o conceito de vinhas velhas, que é exportado para o mundo, não é o conceito de fio de blend, tá? É o conceito de vinhas com mais idade. Por quê? Porque tende a produzir uvas mais completas, com vinhos mais interessantes, produzir menos, com mais qualidade, e por aí vai. É uma verdade nem sempre verdadeira, porque isso funciona onde a videira vive bem. Onde ela não vive tão bem, ela, como qualquer ser vivo, envelhece e define. E nem sempre é sinônimo produzir menos e ficar velha de produzir bem. Cabernet Frank no Brasil foi um fracasso, porque as vinhas eram passadas de agricultor para agricultor, tinha vírus, mudas com vírus, que dizimou praticamente os vinheiros de Cabernet Frank. E se fizesse vinho velho dessas, vinho de vinhas velhas dessas plantas, faria um horror de vinho. Pior que qualquer vinho convencional, barato. Ainda não acabou. Outra fonte de mudança na forma de vinificação, ou nos processos de vinificação em tinto. Usar microoxigenação. Usando ou não, carvalho é alternativo. Por quê? Porque aí vocês têm, imaginem uma... Um vinho que eu não quero passar por carvalho, mas que ele ainda é bastante intenso. Eu quero ele frutado, mas ele tem um tonino um pouco agressivo, eu não quero passar por carvalho, eu quero adiantar a maturação dele. Ou eu quero provocar a microoxigenação, que não acontece se eu deixasse vários anos. Não funciona muito bem. E tenderia até mesmo a ter um desenvolvimento redutivo e não oxidativo. Aí, o que o homem fez? Criou um equipamento que simula a passagem de pequenas quantidades de oxigênio, igual como é na barrica. Aí, o que que se faz? Um equipamento desse pode controlar diversos tanques, uma cantina inteira, se bobear de tanto em tanto. Faz um barulhinho típico, um tic-toc lá e põe uma dose micro de oxigênio de tanto em tanto tempo. Que faz o quê? Polimeriza os taninos e faz pontes de etanol, liga o tanino com cor. E provoca a aceleração do amadurecimento desse vinho e deixa ele mais íntegro. Não era como um vinho que passava no amadurecimento em barrica. E, de alguma forma, torna ele mais próprio até mesmo para o envelhecimento em garrafa. Se a gente fizer isso ligado a alguma forma de carvalho alternativo, que são chips, aduelas, steves, alguma coisa de pó, foi proibido por causa da... Tem um OIV botão limite. Então, alguns lugares não vão poder usar essas coisas muito pequenas. Pode ser serragem. Virutas, como chamam em espanhol, que é um escavaco de madeira. Isso, se usado, a gente não consegue. Quando tu usa esse tipo de carvalho, tu não diz, vou deixar três meses como eu deixaria numa barrica. Não. Superfície de contato é muito maior, tu não conseguiria fazer isso, converter isso aí em uma superfície menor por tanto tempo. Então, é um resultado muito imediato e muito impactante, que eu particularmente não aprecio muito, que a maior parte dos consumidores acham o máximo e acham que é carvalho mesmo. Mas que com o tempo a gente foi percebendo quando é e quando não é carvalho. Então, uma coisa que eu acho que é bem importante perceber é que o carvalho alternativo, do ponto de vista do consumidor, eu não tenho muito o que dizer. Porque querer pagar 15, 20 reais num vinho, querer que ele passe seis meses em barrica é ilusão. Aí é melhor você iludir, tomar e achar que está tudo bem mesmo. Confesso, do meu ponto de vista, que não tem muito o que fazer. Esse uso é permitido pelo OIV, né? E é claro, quem não é signatário do OIV vai ter que regulamentar. Mas o que realmente me interessa aqui é que talvez o uso com microoxionador traga bons resultados, inclusive com vincentes. Você está tendo trabalhos acadêmicos sobre isso. E é uma possibilidade. O microoxigenador não é barato, mas dependendo do teu uso acaba se pagando. E o Michel Roland, que é um grande consultor aí, era bem famoso por microoxigener, microoxigener. Tudo ele queria que o microoxigenasse para fazer os vinhos ficarem prontos antes. Então, é uma técnica, eu acho que o Roland é com dois L's, não acho que é não só, mas enfim. O que interessa para a gente é que essa possibilidade existe e é uma forma alternativa de tratar o vinho. E fazendo esse capítulo de coisas alternativas. Aqui tem mais uns exemplos, aqui uns cubos de carvalho, as virutas, os esteves, dominós, chamava-se uns quadradinhos. E por aí vai. E aqui diferentes carvalhos. E conta-se que esses veiozinhos de onde sai o Aruma, segundo o Mezakasa, um tanueiro famoso aí da Serra Gaúcha. E, enfim, fizemos aí um bom recorrido e acabei de descobrir que eu errei o nome do glorioso Pablo Neruda. Ele vai me atormentar hoje à noite e deveria, inclusive. É um pecado errar o nome de um ser que foi tão importante para a humanidade. Não que deixou grandes obras, fez um viaduto, não, mas deixou arte ao menos para a humanidade. Então, deixando a ódio ao vinho dele, eu agradeço pela atenção. Espero que tenha cumprido aí com o objetivo de difundir a cultura do vinho. E com mais cuidado técnico, com menos achismo, com fatos reais. E, enfim, espero que a gente seja conseguindo ser útil aí para as pessoas. E, como sempre, fico aí à disposição para sugestões, dúvidas e o que for. E agradeço e até a próxima.